E para muitos moradores de Aracatuba, o sabadão também está sendo para colocar a vida financeira em ordem. É que a Samar, empresa responsável pelo tratamento e fornecimento de água na cidade, realiza hoje um mutirão para que a população regularize contas atrasadas. Os moradores podem negociar dívidas antigas com descontos e parcelar em até 19 meses. Para fazer a negociação é preciso levar documento com foto e a conta de água. Neste sábado, os funcionários da Samar vão atender moradores dos bairros São José, Ezequiel Barbosa, Porto Real e região. Os atendimentos vão ser realizados até às 4 horas da tarde.